Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um pequeno vídeo aqui no TASNELPT, sou DJ e estou a dizer também que dizia por TASNELPT, vocês estão vendo que eu tenho umas olheiras de calhaças, não é? Hoje é que fui para a cama, aliás fui dormir às 4 da manhã e hoje acordei às 7h30 da manhã, já são mais ou menos um minuto para as 8 da manhã, vou-te levar o meu irmão à escola, mas quando vier para casa não vou dormir, não, 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 vou chegar a casa, trecer água, fazer café, aliás neste caso express ou mocha, ou mocha express, eu não gosto de café mas esse mocha express para mim é um dos melhores cafés que eu conheço, é daqueles tipo daquele gostinho mesmo sabroso, é meus amigos, estamos no início de Outubro, no ano passado no início de Outubro cá em Portugal até Novembro, esta é a meio de Novembro sentia-se uma grande onda de calor, pronto e tem sentido também nestes últimos dias e hoje, pá, esta hora já se devia de sentir um bom calorzinho, mas já se sente ali aquele frio como se já estivéssemos mesmo a começar o inverno, é, só esperar pelo meu irmão, depois vou levar-o à escola, depois venho para casa e vou contar a vocês, aliás hoje vai sair um outro vídeo, não sei se vai sair antes ou depois deste, ainda não sei se vou colocar este antes ou depois, mas já tenho um programado, ok, mas seja como for, até já. Esse aí é o Nescafé Mocha, há um bocadinho enganei-me no nome. Portanto, o que estamos aqui é o preparado, estou-me levar um bocadinho de bolachas, provavelmente não irei comer, porque eu não gosto de comer depois de acordar, mas quem sabe, acaba de comer. Uma colher chega, a água está ali a aquecer, vou abrir isto, aí está, o café. Fazer ali a mistura. A água está a acabar de aquecer, o teto está um bocadinho de água fria, a água agora está a ferver, bem no fundo de saio. Vou fazer isto, vou colocar aqui esta água. E está bom. Se não está bem isto, ficaria demasiado fria. Bem, depois vou ter que mexer. Quando eu deito a água, costumo mexer a colher. Vamos a errar o tomar café. Costumo mexer para um lado, para o outro, voltar aqui para um lado, repete para o outro. Fica aqui ó, com um tonzinho mesmo, brinquinho. Tchau. Tchau.